Escova 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 Impressionante 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 Formato 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 Entre 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 Coro 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 Fim 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 Guia 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 Dinheiro 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 Ciúmes 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 Fresco 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 Escova Escova Impressionante Impressionante Formato Formato Entre Entre Coro Coro Fim Fim Guia Guia Dinheiro Dinheiro Ciúmes Ciúmes Fresco 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 Espero 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 Mordida 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 Picante. Droga. 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 Cartão-Pestal. 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 Milha. 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 Mentira. 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 Reciclar. 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 Perceber. 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 Corredor. 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 Espero. Espero. Mordida. Mordida. PICANTE. PICANTE. Droga. Droga. Cartão-Pestal. Cartão-Pestal. Milha Milha Mentira Mentira Reciclar Reciclar Perceber Perceber Corredor Corredor Feio 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 Faço 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 Bandeira 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 Etoile 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 Poder 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 Já 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 Instrutor 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 Título Cavalo 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 Partem 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 Feio Feio Faço Faço Bandeira Bandeira Atual Atual Poder Poder Já Já Instrutor Instrutor Título Título Cavalo 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 Partem 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor Tremor de terra Estilo 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 Produzir 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 Superado 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 Difícil 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 Fonte 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 Humano 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 Poluir 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 Assim sendo Assim Assim Sendo Assim Sendo Assento 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 Acento Tremor de terra Tremor de terra Estilo Estilo Produzir Produzir Superado Superado Difícil Difícil Fonte Fonte Humano Humano Poluir Poluir Assim sendo Assim sendo Acento Acento Além de Além de Além de Além de Cintilação 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 Torre 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 Rezo 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 Efeito 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 Destruir-se 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 Ovelha Ovelha Máquina 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 Amado 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 Desastre 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 Além de Além de Cintilação Cintilação Torre Torre Rezo Rezo Efeito Efeito Destruir 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 Ovelha Ovelha Máquina Máquina Amado 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 Desastre 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 Provista 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 Nem 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Preencher 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 trimestre trimestre rapidez 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 reunião 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 molhado 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 realizar 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 provista provista nem nem ao longo ao longo preencher preencher paciente paciente trimestre trimestre rapidez 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 reunião 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 molhado 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 realizar Realizar Membro 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 Calendário 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 Membro 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 Chantar 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 Terra 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 FACTO 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 TREM 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 Sentido 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 Geral 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 Coração 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 Membro Membro Calendário Calendário Remo Remo Chantar Chantar Terra Terra FACTO FACTO Trem 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 Sentido 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 Geral Geral Coração 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 Clima 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 Ainda 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 Pia 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 Lápis 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 Conquistar 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 Dimit 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 Costa 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 Músico 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 Acreditam 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 Acreditam. Truque. 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 Clima. Clima. Ainda. Ainda. Pia. Pia. Lápis. Lápis. Conquistar. Conquistar. Dimit. Dimit. Costa. Costa. Músico. Músico. Acreditam. Acreditam. Truque. Truque. Tratar. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Retorna. 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 Descobrir. 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 Sinto. Descobrir. 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 Biblioteca 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 Tumlu 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 Canguru 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 Movimento 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 Tratar Tratar Em vez de Em vez de Retorna Retorna Descobrir 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 Sinto Sinto Calma Calma Biblioteca 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 Tumlu 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 Canguru Canguru Movimento 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 Falhou 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 Maravilha 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 Nacional Nacional Emperador 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 Experiência 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 Energia 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 Pinista 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 Petinho 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 Estragar 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 Língua 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 Falhou Falhou Maravilha Maravilha Nacional Nacional Emperador Emperador Experiência Experiência Energia 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 Pinista 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 Petinho Petinho Estragar Estragar Língua Língua Clássico 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 Frango 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 Tesouro 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 Pérez 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 Clômetro 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 Apesar 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 Adormecido 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 Castanho 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 Medida Medida Emdida 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 Prata 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 Clássico Clássico Frango Frango Tesouro Tesouro Parece Parece Clómetro Clómetro Apesar Apesar Adormecido Adormecido Castanho Castanho A medida A medida Prata 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 Explicar 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 Metro 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 Vidro 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 Aben 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 Aumentar. 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 Batida. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Braço. 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 Sensato. 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 Explicar. Explicar. Metrol. Metrol. Vidro. Vidro. Avenida. Avenida. Caridade. Caridade. Aumentar. Aumentar. Batida. Batida. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Braço. Braço. Sensato. Sensato. Voar 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 O O O Colhaita 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 Cansado 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Sempre 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 Dentro 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 Contro iguous Informática Bergar 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 Organização 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 Perigo Pared 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 Voar Voar O O Colheita Colheita Cansado Cansado Desde há Desde há Sempre Sempre Dentro 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 Bergar Bergar Organização Organização Pared 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 Desajun 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 Golpe Queimar Simples 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 Jato 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 Respirar 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 Fertil 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 Temperatura 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 Evita 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 Pena 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 Desajo Desajo Golpe 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 Queimar Queimar Simples Simples Jato 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 Respirar Respirar Fertil Fertil Pena Temperatura Temperatura Evita Evita Pena 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 Mente 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 Científico 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 Oceano 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 Recusar 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 Exterior 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 Paul 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 Deus 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Ocidental 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 Relatório 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 Mente 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 Científico 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 Oceano 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 Recusar Recusar Exterior 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 Polo Polo Deus 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 Em direção a Em direção a Ocidental 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 Relatório 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 Bateria 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 Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Contagem 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 Srs 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 Apertar 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 Suponha 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 Ganhar 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 Mundo 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 Ciclo 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 De repente De repente De repente De repente Bateria Bateria Arma de fogo Arma de fogo Contagem Contagem Senhor 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 Apertar 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 Suponha Suponha Ganhar 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 Mundo 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 Ciclo Ciclo De repente De repente De repente De repente Nível 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 Verifica. Decidir. 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 Vencimento. 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 Entrar em erupção. 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 Direção. 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 Cobertura. 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 Tambor. 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 Lento. 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 Seco. 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 Lento. 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 Verifica. Verifica. Decidir. Decidir. Vencimento. Vencimento. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Direção. Direção. Cobertura. Cobertura. Tambor. Tambor. Lento. Lento. Século. Século. Gordura. 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 Solitário. 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 Sorte. 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 Certamente. Certamente. certamente certamente Urama 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 Assar 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 Valioso 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 Convite 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 Discurso 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 Propósito 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 Gordura Gordura Solitário Solitário Sorte Sorte Certamente Certamente Grama Grama Assar Assar Valioso Valioso Convite Convite Discurso Discurso Propósito Propósito Val 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 Sobre 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 Comunicação 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 Lixo 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 Rosa 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 Treinador 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 Cavalheiro 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 Limora 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 Culpa 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 Distância 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 Val Val Sobre Sobre Comunicação Comunicação Lixo Lixo Rosa Rosa Treinador Treinador Cavalheiro Cavalheiro Demora Demora Culpa 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 Distância 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 Aria Aria Ária 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 Impostar 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 Independência Independência Estes Capitão 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 Cadeia 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 Diferença 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 Perfeito 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 Esforço 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 Tempestade 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 Perder-se 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 Área Área Emprestar 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 Independência 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 Capitão 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 Cadeia 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 Esforço Esforço Tempestade Tempestade Perder Perder Sincero 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 Pesado 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 Asa 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 Amigo Amigo Percorrespondência Amigo Percorrespondência Amigo por correspondência, caro, 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 oriental, 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 proprietário, 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 chorar, 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 exceto, 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 inundar, 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 sincero, sincero, pesado, pesado, asa, asa, amigo por correspondência, amigo por correspondência, caro, caro, oriental, 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 proprietário, proprietário, chorar, chorar, exceto, exceto, inundar, inundar, voz, 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 avião, 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 avião. Avião Estação 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 Cuidado 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 Gelo 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 Biscoito 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Cinza 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 Tulfone 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 Voz Voz Avião Avião Estação Estação Cuidado Cuidado Gelo Gelo Biscoito Biscoito Teatro Teatro Desaparecer Desaparecer Cinza 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 Tulfone 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 Pato 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 Especial 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 Enquanto 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 Cruz 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 Personalizadas 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 Todo 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 Tradicional 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 Concurso 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 Cerebro Cérebro 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 Salve 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 Pato Pato Especial Especial Enquanto Enquanto Cruz Cruz Personalizadas 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 Todo Todo Tradicional 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 Concurso Concurso Cérebro Cérebro Salve 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 Cimeira 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 Operação 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 Curso 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 Quanto 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 Metade 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 Estudiam 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 Pressione 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 Mostro 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 Guerra 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 Asa 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 Haja Cimeira 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 Operação Operação Curso 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 Conto 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 Metade 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 Estudiam 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 Monstro Monstro Guerra Guerra Haja Haja Senhante Smient 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 Vieta 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 Prisão 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 Charlatão 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 Cortina 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Compromisso 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 Construtor 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Aconselhar 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 Semelhante Dieta Dieta Prisão Prisão Charlatão Cortina Cortina Algum lugar Algum lugar Compromisso Compromisso Construtor Construtor Colega de classe Colega de classe Aconselhar 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 Toque 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 Custo 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 Barco 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 Cisne 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 Média Cisne Média Cisne 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 ladrão alma 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 serias 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 largo 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 toque toque custo custo barco barco cisne cisne média média diamante 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 ladrão ladrão alma 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 serias 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 largo largo fada 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 honestidade 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 cumprimentar 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 padaria pipoca 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 cego 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 ferramenta 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 opinião 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 chocar 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 fada fada honestidade 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 cumprimentar 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 alegre alegre padaria 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 pipoca 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 cego cego ferramenta 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 ничего 急 guys e Staff up Excelente 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 Resultado 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 Ficção 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 Importam 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 Verdadeiramente 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 Conduzir 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 cinzento 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 uivo 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 honesto 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 sabedoria 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 excelente excelente resultado resultado ficção ficção importam importam verdadeiramente verdadeiramente conduzir 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 cinzento 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 uivo 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 honesto 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 sabedoria 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 o um 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 Mergulho Pavimentar 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 Permitires 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 Enganação 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 Inteligente 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 Sujo 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 Agradável 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 Saltar 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 Milhão 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 Tipo 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 Regulho Regulho Pavimentar Pavimentar Permitir Permitir Enganação Enganação Inteligente Inteligente Sujo Sujo Agradável Agradável Saltar Saltar Milhão 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 Tipo Tipo Início 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 Tijolo 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 Juiz 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 Rota 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 Condutor 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 Ávido 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 Prisão 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 Visão Nuvem 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 Função Fundição 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 Início Início Tijolo Tijolo Juiz Juiz Pote Pote Roda Roda Condutor Condutor Ávido Ávido Frisão Frisão Nuvem Fundição Fundição Imenso 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 Moeda 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 Piloto 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 Gang Enterrar 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 Abaixo 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 Cortátil 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 Acidente 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 Causa 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 Aeroporto 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 Sino 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 Imenso Imenso Moeda Moeda Piloto Piloto Enterrar Enterrar Abaixo Abaixo Cortátil Portátil Portátil Acidente 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 Causa Causa Aeroporto Aeroporto Sino 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 Dificilmente 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 Período de férias Nervoso 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 Greve 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 Amizade 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 Proteger 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 Continuar 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 Invis 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 Carteira 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 Sistema Férias, período de férias, nervoso, nervoso, greve, greve, amizade, amizade, proteger, proteger, continuar, continuar, em vez, carteira, carteira, sistema, sistema, multidão, 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 objecto, 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 tecnologia, 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 abaixar, 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 menos, 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 rocha, 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 perdoar, 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 capacete, 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 TASHA Brilhante Multidão Objeto Tecnologia Abaixar Abaixar Menos Menos Rocha Perdoar Perdoar Capacete Capacete Taxa Brilhante 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 Rápido 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 Deficiente 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 Portão Silêncio 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 Machucar 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 Futuro 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 Subir 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 Chatiap 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 Linha 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 Deficiente Portão Portão Silêncio Silêncio Machucar Machucar Futuro Futuro Subir Subir Chatear Chatear Linha Linha Escritório 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 Orar 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 Fantasma 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 Pacífico 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 Advogado 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 Apreciar 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 Cultura 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 Empurrar 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 Futebol 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 Estátua 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 Escritório Escritório Orar Orar Fantasma 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 Pacífico Pacífico Advogado Advogado Apreciar Apreciar Cultura Cultura Empurrar Empurrar Futebol 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 Estátua 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 Problema 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 Lixo 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 Pirâmide 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 Pintura 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 Tribunal 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 Chão 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 Dirigir 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 Crescimento 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 Espelho 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 Frase 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 Problema Problema Lixo 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 Pirâmide Pirâmide Pintura 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 Tribunal Tribunal Chão 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 Dirigir dirigir crescimento crescimento espelho espelho frase frase poucos 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 extrajer-me 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 Estrangeiro Liberdade 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 Perfeito 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 Mer 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 Tornar-se 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 Mistério 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 Rapidamente 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Baixo 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 Poucos Poucos Estrangeiro Estrangeiro A floresta Dej papel E o A floresta E o A floresta A floresta Verde A floresta Ferro B suret 1 Tornar-se. Mistério. Mistério. Rapidamente. Rapidamente. A floresta. A floresta. Baixo. Baixo. Sul. 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 Norte. 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 Quadrinho. 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 Incrível. 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 Siaé. Se aéreia Se aéreia Se aéreia Experimentar 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 no exterior antigo antigo bonito 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 pastar 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 sul sul norte norte quadrinho quadrinho incrível incrível se aérea se aérea experimentar experimentar no exterior no exterior no exterior antigo antigo bonito 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 pastar 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 envergonhado 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 roubar 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 Banheiro 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 Presente 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 Vento 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Completo 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 Escolher 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 Longe 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 Tráfego 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 Envergonhado Roubar Roubar Banheiro Banheiro Presente Presente Vento Vento Local na rede internet Local na rede internet Completo Completo Escolher 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 Longe Longe Tráfego Tráfego Vesolado 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 Atraso 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 Sugerir 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 Borda 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 Chuva 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 Aguarde 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Através da Através da Através da Através da Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Lida 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 Desolado Desolado Atraso Atraso Sugerir Sugerir Borda Borda Chuva Chuva Aguarde Aguarde Com um ouro Com um ouro Através da Através da Do Madeira Do Madeira Lida 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 Tchau, tchau.